Ele tinha três sonhos que morreu sem realizar. Conhecer a Disney, correr na Ferrari e ter um filho. Quando a tragédia toda aconteceu, tudo isso me veio à cabeça. Eu lembro muito dessa coisa, desses sonhos que não foram realizados e eram tão simples para um campeão mundial. A Ferrari era o carro que mais corria na época. Eu perturbava ele para conhecer a Disney. E eu fui para lá e volto direto até hoje. Vou quase duas vezes por ano. Aprendi para minha vida o seguinte. Não vamos deixar nossos sonhos para serem realizados para amanhã. Os sonhos que dependem só da gente, claro. Por que não fazê-los agora? Não sabemos o dia de amanhã. Ele falava, quero ser pai. Era um sonho dele ser pai. E eu falava, nas próximas férias nós vamos para a Disney. Dizia que o ajudaria a realizar os três sonhos. Vamos ver um sonho dele ser pai. Obrigado.